Música Meus amados, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo Aqui é o pastor Chico Chagas da Assembleia de Deus Pão da Vida Da cidade de Mossoró, estado do Rio Grande do Norte Na mensagem de hoje eu quero falar do que é mais importante em nossas vidas O que é mais importante para você, para mim, para nós que acreditamos em Jesus Cristo A nossa salvação Isso é mais importante do que qualquer outra coisa do mundo E para que essa salvação pudesse acontecer Jesus foi para a cruz e com o seu santo sangue Nos trouxe de volta ao Pai É preciso valorizar esse sacrifício É preciso reconhecer que Deus fez isso Como gostaríamos de poder fazer com que as pessoas não crentes Que nos ouvem agora acordassem da letargia espiritual em que se encontram E sentissem o toque especial da vida abundante Que nos dá gratuitamente o Senhor Jesus Cristo Muitos nos julgam erroneamente Por pensarem que estamos empurrando mais religião de goela abaixo em suas vidas Quando só estamos falando de verdades bíblicas Que nos libertam da religiosidade Na verdade, a nossa intenção é despertar o interesse em todos Para uma vida plena Todos os que já foram despertos por Deus Agora são colocados como atalaias Seguramente, naquele dia final Do qual nenhum incrédulo escapará Não se ouvirá nenhuma desculpa do tipo Ninguém me falou sobre isso As verdades bíblicas estão sendo anunciadas Nos quatro cantos da terra Para que todos saibam Que a salvação é adquirida por cada pessoa E individualmente Sendo que nenhum de nós já nasceu cristão Nem podemos comprar a salvação com boas obras Anunciamos verdades que mostram Que todos devemos nascer de novo Pela palavra de Deus Através da fé em Jesus São verdades absolutas Que indicam somente um caminho que conduz ao céu Jesus Ele disse Eu sou o caminho A verdade é a vida Ninguém vai ao Pai A não ser por mim Essa é uma grande verdade São verdades bíblicas incontestáveis De Gênesis e Apocalipse Que nos apontam somente um salvador Na pessoa bendita de Jesus O Cristo Vivo e ressurreto Glórias a Deus Aleluia Entretanto Sabemos que há muitos brincalhões Escarnecedores Que não desejam aceitar Essa verdade absoluta que é Jesus E querem que os deixemos em paz Realmente Esses estão mesmo em paz Consigo mesmo Eles têm uma paz aparentemente encontrada Nos prazeres carnais Uma paz instantânea Que se dissipa Como a fumaceira Das noitadas barulhentas Paz Ora Para os ímpios Não há paz Diz o Senhor Em Isaías 48 Meu amigo Se você tem ouvido Os ouça É mais lógico Crer na palavra de Deus Do que na palavra dos homens As coisas invisíveis De Deus Desde a criação E não da evolução Do mundo Tanto o seu eterno poder Como a sua divindade Se estende Claramente Se vem pelas coisas Que estão criadas Para que os homens Fiquem indesculpáveis Porquanto Tendo conhecido a Deus Não glorificaram como Deus Nem lhe deram graças Antes em seus discursos Se desvaneceram E os seus corações Insensatos Se obscureceram Dizeram-se Sábios Tornaram-se loucos E mudaram a glória Do Deus incorruptível Em semelhança Da imagem de homem Corruptível De aves De quadrúpedes De répteis Pelo que também Deus Os entregou As concupiscências Dos seus corações A imundícia Para desonrarem Seus corpos entre si Pois mudaram A verdade de Deus Em mentira E honraram E serviram mais A criatura Do que o Criador Que é bendito Eternamente Romanos Capítulo 1 Versículos de 20 a 25 Exortamos a todos Que creiam Definitivamente Na palavra de Deus E parem de praticar Rituais Que desagradam Ao Deus vivo Quero aqui dizer Para vocês Precisamos todos Saber que Deus Não tendo em conta Os termos da ignorância Manda agora A todos os homens Em todo lugar Que se arrependam De seus pecados Que corrijam Seus caminhos Que coloquem Suas vidas em ordem Porque Jesus Está voltando Porquanto Tem determinado um dia Que com justiça Há de julgar o mundo Por meio de Jesus Atos Capítulo 17 Versículo 30 Portanto Que ninguém Venha falar depois Porque Alguém Não me falou Sobre essas coisas Não haverá inocentes No dia do julgamento final Não haverá clemência Nem misericórdia Aqueles que Estão com Jesus Cristo Que vivem em Cristo E são lavados Pelo seu sangue santo Receberão Vinde a mim Filhos benditos Pois o reino De meu pai É teu E aqueles Que não Atentaram Para o que está escrito Sobre a salvação Sobre o sacrifício De Jesus Em prol da sua salvação Ouvirão Afasta-te de mim Filho maldito Vai para o fogo Do inferno É um engano Muito grande Pensar Que no Velho Testamento A lei era muito dura E que no Novo Testamento Jesus é só amor Bondade e perdão Jesus é o juiz Que vem julgar a todos Jesus disse em seu ministério Aquele que me negar Diante dos homens Eu negarei Diante meu pai Que está nos céus Aquele que crer E for batizado Será salvo Quem não crer E não for batizado Já está condenado Palavras de Jesus Cristo Há situações Em que você precisa Tomar uma decisão Em sua vida E deixar de viver Essa vida de infelicidades E de fantasias Que Satanás lhe oferece Volte-se para Jesus Cristo Olhe para o alto De onde virá O nosso Salvador Busque a Jesus Cristo Enquanto você pode Entregue seus caminhos Ao Senhor Confia nele E o mais tudo ele fará Muitas pessoas Têm dito Eu preciso me consertar Para aceitar Jesus Você não vai conseguir Se consertar O homem não consegue Mudar a si mesmo Mas há um Deus poderoso Que te recebe Do jeito que tu vem Da forma como você está Cheio de pecados De imundícias E ele te lava Com o santo sangue dele E você fica purificado E apto A estar na presença de Deus Entregue seus caminhos Ao Senhor Crê em Jesus Cristo Mude de vida E tenha uma vida Plena de felicidade Pedro perguntou Senhor Eu deixei minha casa Meu barco Minhas redes A minha vida A minha família Para te seguir O que vou ganhar com isso? Jesus disse Pedro Nesta vida Cem vezes mais E na outra vida Uma coroa de salvação Busque agora mesmo Ganhar nessa vida Cem vezes mais E na outra vida Uma coroa de salvação Jesus te espera Jesus te espera Por pouco tempo É verdade Porque você não sabe O que vai acontecer com você Daqui a alguns segundos Quanto mais Daqui a alguns anos Você não sabe Quando Jesus virá De repente A última trombeta Pode estrogir E pode ser o final Acabou as oportunidades Então aproveite Então aproveite E aceita Jesus Você que está afastado Volte para Jesus Você que não tem Jesus Confesse ele Como seu único O suficiente salvador E decrete a sua vitória E esteja apto A receber A coroa da salvação E está diante do Pai Lavado e remido Pelo sangue Do Cordeiro de Deus Fica com essa palavra De salvação Para a tua vida E que Deus Tenha misericórdia de ti Te abençoe E te aceite como filho